Os ataques terroristas na província de Cabo Delgado continuam a inquietar as autoridades governamentais e a sociedade civil. Para a antiga primeira-ministra Luísa Diogo, estes ataques colocam em causa a integridade do país. Luísa Diogo defende investimento na mulher e nos jovens para a consolidação da unidade nacional. Nós, moçambicanos, temos que ter a capacidade de gerir a multiplicidade de interesses, porque cada um tem os seus interesses. E muitas das vezes há aqueles que têm interesse mental, mas que não têm nenhum interesse material, porque não têm. Então, quando não têm, ainda mais perigoso é, porque não tem nada para perder. Não tem um interesse que pode perder. E entrega-se muitas vezes a agendas obscuras, porque ele não tem um interesse pessoal para perder. Diogo entende que quem fomenta a desunião em Moçambique está a fomentar a extinção do país como o povo. E é interessante, porque há ainda muita coisa que nos divide como moçambicanos. Porém, há uma questão essencial que nos converte. Moçambique é unidade nacional. Sem unidade nacional, não há Moçambique. O que existe é uma congregação de pessoas e indivíduos que podem ser enfraquecidas facilmente dentro de fronteiras frágeis, se não estiverem unidos, e prontos para a extinção. Quem fomenta a desunião em Moçambique está a fomentar a extinção de Moçambique como país, como povo. A antiga primeira-ministra falava esta quinta-feira em Maputo durante a aula inaugural de abertura do ano letivo 2024, que teve lugar na Universidade Joaquim Chissano. A antiga primeira-ministra falava esta quinta-feira em Moçambique